Fogo agora. A Operação Cidade Luz determinou aí depois do desdobramento o afastamento do prefeito de Patos, o Dinaldo Vanderlei Filho. Essas denúncias aconteceram devido a irregularidades em contratos de iluminação investigados pelo Ministério Público da Paraíba. O juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa, que está substituindo o desembargador do Tribunal de Justiça da Paraíba, Carlos Martins Beltrão Filho, determinou o afastamento do prefeito de Patos, Dinaldo Vanderlei Filho, mais conhecido por Dinaldinho. Ele é investigado pela Operação Cidade Luz no Ministério Público da Paraíba, que apontou o desvio de mais de 700 mil reais em contratos de iluminação firmados pela Prefeitura. O Ministério Público pediu a condenação de 13 envolvidos, além do afastamento de Dinaldinho e de outros dois servidores da Prefeitura. E pediu ainda a prisão preventiva do ex-chefe de gabinete, Múrcio Sátiro Filho. De acordo com a assessoria de comunicação da Prefeitura de Patos, o prefeito ainda não foi comunicado oficialmente sobre a decisão judicial. Ainda segundo a assessoria do prefeito, mesmo sem a notificação, a informação já foi repassada para a assessoria jurídica, que vai definir o posicionamento da gestão. Sabe o que mais me espanta? A Operação Lava Jato, por exemplo, já remonta aí pelo menos três anos, no mínimo. O Brasil vivendo esse turbilhão de prisões de políticos influentes. Um dos maiores líderes políticos do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, preso numa cela em Curitiba. E os políticos acham que podem continuar fazendo os desmandos. Parece que posso continuar fazendo a minha corrupção, que isso nunca vai pegar em mim. Olha aí, está pegando em todo mundo.